Aê DJ, agora sim, é pra esgulachar Aê DJ, agora sim, é pra esgulachar Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Vai mamar, vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar, vai mamar A pranventa que a mamadeira tá cheia 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 Ela chupa, 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 até sair leite Ela mamam, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mamam, 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 até sair leite Querida, querida, querida Quem não mamou, vai mamar Vai mamar Aprenda que a mamadeira tá cheia Aprenda que a mamadeira tá cheia Aprenda que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Para o doidão Desceu o canal do funk na divulgação, né?